Xandão, petistas acabaram de invadir a Assembleia Legislativa. Embora serão presos também, serão julgados como as pessoas lá do dia 8? O que vai acontecer com essas pessoas? Foi manifestação pacífica onde quebraram tudo? Serão julgados no STF? O que irá acontecer? Bom, eu fiz algumas análises e, de acordo com as minhas análises, são duas coisas completamente diferentes. No dia 8, tínhamos pessoas com camisa verde e amarela. E agora, eram pessoas com camisa vermelha. Completamente diferente uma coisa da outra. Galera, eu sou o Fábio e esse é o programa 22 Minutos com o Fábio. Se você não deu o seu joinha, dê o seu joinha. Compartilhe com seus amigos, joga no grupo de WhatsApp e vá no comentário e diz pra mim. O que você acha que deveria acontecer? Vá no comentário, diga ali, porque eu quero entender isso aqui. Vamos lá ver aqui alguns vídeos sobre essa quebradeira. Vamos ver esse vídeo aqui desse rapaz aqui primeiro. Olha isso aqui. Desde junho, terroristas de extrema esquerda invadiram e destruíram o portão de entrada, explodiram o vidro da porta principal da Assembleia Legislativa do Paraná. Agora prestem atenção como foi noticiado pela Globo. Professores forçam a entrada e invadem Alep. Onde está a palavra criminosos? A palavra terroristas? Cadê os pedidos de prisão? A gente analisa a fala da extrema imprensa que não é a maioria. Um ou dois fizeram isso. É uma manifestação pacífica. É sempre que começa assim, né, gente? A gente tem uma manifestação pacífica. Não é a maioria. Um ou dois começam a querer invadir. Só que a repórter esqueceu de combinar com o correspondente que estava lá no local. O rompeu, então, houve muita confusão. Houve um confronto ali com policiais militares, com seguranças privadas aqui da Assembleia Legislativa. Algumas pessoas ficaram feridas porque há, inclusive, manchas de sangue ali na entrada da Assembleia. O que fica é a pergunta. O Supremo Tribunal Federal vai julgar e condenar os atos antidemocráticos também do dia 3 de junho de 24? Os terroristas de extrema esquerda foram cercados e todos presos pelo Exército a mando do presidente? E, bom, general, são criminosos. Tem que ser todos presos. Os criminosos que estavam lá responderão pela prática dos crimes de associação criminosa armada, abolição e violência do Estado, democrático e direito, tentativa de golpe de Estado e dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado? Nós queremos uma resposta. Qual é a diferença? A diferença é que não é o que se faz, é quem faz. Olha, eu acho que a diferença é o que eu falei aqui. Um lado estava usando camisa vermelha e o outro camisa amarela. O problema do Brasil é ficar usando camisa verde e amarela. Isso aí é crime hoje no Brasil. Agora, algumas coisas aqui. Você viu que a mídia falou assim. A minoria, a maioria não estavam fazendo nada. Era uma manifestação pacífica. Uma minoria ali quebrou as coisas. Mas não foi a mesma coisa no dia 8? A maioria não eram pessoas que simplesmente estavam ali e não fizeram nada? E quem realmente quebrou foi uma minoria? Não é a mesma coisa? Porque a Globo estava pedindo para prender todo mundo e agora não pede para prender as mesmas pessoas que fizeram a mesma coisa. Então, é uma coisa assim complicada e complexa, né? Eles quebraram tudo, destruíram tudo. Quer dizer, eles estão querendo passar uma lei para ajudar o Brasil, para melhorar a escola. E os professores que, muitos deles dizem, que estão de férias pelo Brasil, estão levando porrada do governo Lula o tempo todo, eles querem impedir com que uma lei passe. E dessa forma. Impedir em forma de destruição, em forma de quebradeira, né? Mas aí ninguém fala nada. É uma coisa assim meio absurda, né? Meio absurda. Mas nós temos mais vídeos aqui. Vamos mostrar alguns vídeos da quebradeira. Vamos lá. Olha só. Vamos lá. Já que a Globo não está mostrando, vamos mostrar a quebradeira aqui para vocês. Olha só isso aqui. É isso que a gente está vivendo nesse momento aqui dentro da Assembleia, um verdadeiro exercício democrático. Enquanto tem pessoas lá em cima, se manifestando, eu entendo que isso é democrático, a Assembleia toda agora foi invadida na parte externa. E a gente está aqui, alguns deputados que estão aqui, presos dentro do plenário, porque democraticamente a esquerda está se manifestando contrário ao projeto eleito. O Brasil voltou, pessoal. O Brasil voltou. O Brasil voltou a ser a zona que sempre foi. Vamos lá. Isso aqui é outro assunto. Vamos lá. O Brasil voltou, pessoal. O Brasil voltou, pessoal. A CIDADE NO BRASIL Os professores acabam de invadir a Assembleia Legislativa São milhares de professores agora dentro da Assembleia Legislativa, nos arredores São milhares de pessoas agora, a Assembleia estava fechada e os professores estão entrando aqui dentro da Assembleia Legislativa Um forte esquema policial lá, vocês podem ver Os manifestantes estão, os professores estão subindo agora a rampa aqui da Assembleia Legislativa São estudantes, são professores de todo o Paraná Que estão desde as primeiras horas da manhã fazendo esse protesto Retirar! Retirar! Os manifestantes estão, os professores estão subindo agora a rampa Rapaz, eu estava vendo aqui, olha isso aqui, olha essa professora aqui Olha isso aqui, cara Olha isso aqui, isso aqui é professor, mano Olha isso aqui, olha isso aqui, pessoal Olha isso aqui, olha isso aqui Os manifestantes estão, os professores estão subindo agora a rampa Imagina, esses são os professores que ensinam as crianças, né? É isso aí, ensina as crianças São esses professores Aí você tem uma ideia porque o Brasil está uma merda, né? Você tem uma ideia porque o Brasil é uma merda As pessoas só se preocupam com sacanagem, com putaria São por causa dessas coisas aí, ó Aí, não, é que o professor, ele não doutrina, não Olha o professor, mano Isso aí é professor Isso aí é aquela pessoa que devia dar às crianças, os jovens É um role model, né? Um modelo, é um modelo a seguir Olha o modelo aí, olha o modelo lixo que eles têm Vamos lá São estudantes, são professores São professores de todo o Paraná Que estão desde as primeiras horas da manhã Fazendo esse protesto Eles querem que retire, né? Que retire a lei que eles querem passar Melhorando as escolas, né? O que isso pode estar falando com o Lula, né? Eu acho que seria uma mensagem para o Lula Rato, ele está falando com o Lula Rato e ladrão, eu conheço um Eles só podem estar falando do Lula Deve ser isso, só pode ser Eles estão com raiva de que o Lula está tirando dinheiro Toda a educação E aí, essa frustração Eles querem jogar para cima do pessoal ali Da Assembleia do Paraná Aí estão dizendo Não, é porque eles querem botar umas coisas Quer dizer, melhorar as escolas Querem mudar algumas coisas E está quebrando tudo Nós estamos quebrando tudo Porque o Rato e ladrão é o Lula É o Lula E agora você imagina, né? A educação está na mão dessas pessoas aí Esses aí são os professores Que estão Ah, meu filho A gente depender dessa galera aí A gente está ferrado É o Lula 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 Retina, retina! Retina, retina! Retina, retina! Retina, retina! Retina, retina! Aí conte, faz de novo, aí já mete na cadeia. É assim, é assim. Então o que nós temos que questionar aqui, e aquele vídeo do rapaz ali, nós temos que bater um papo sobre isso, eu não chamaria essas pessoas de terrorista como não chamaria as pessoas do dia 8 de terrorista. Eu acho que nenhum dos dois foram terroristas, entendeu? Eu acho que a maioria, tanto no dia 8 como no dia de ontem, estavam fazendo manifestações pacíficas, aí eles prenderam pessoas que estavam só caminhando e do lado de cá provavelmente não prenderam ninguém. Porque eu falei pra você, completamente diferente. O lado de cá tá usando a camisa vermelha e o outro lado era a camisa verde. E o crime foi usar a camisa verde e amarela. Ainda mais se você tivesse Bíblia e com a bandeira na mão. Aí, uou, 17 anos. Qual o crime? Meu amigo, você estava ali presente com uma bandeira do Brasil e uma Bíblia, você tem que ser preso por um mínimo 17 anos. Porque é demais a bandeira, a camisa e uma Bíblia. É muito. Aí é um crime em cima de um crime, né? E já do outro lado não era a camisa vermelha, né? Camisa do Che Guevara, bonezinho de estrelinha vermelho. Então isso aí não tem problema, não é crime. Mas sem brincadeira. Brincadeira à parte, eu não vejo que são terroristas nem o dia de ontem, nem o dia 8. São pessoas que, algumas delas, como quebraram as coisas, merecem ser punidas por isso. Mas nada de 18 anos, 20, nada disso, né? Pelo amor de Deus. Aí a mídia não notificou muito. Para surpresa de ninguém, a mídia ficou calada, né? Mas vamos lá. Fotos. Professores invadem a Assembleia Legislativa do Paraná. Professores e alunos de rede pública do Paraná são contrários ao projeto de lei em tramitação na Assembleia Legislativa do Paraná, que prevê terceirização da gestão dos colégios públicos. Cara, terceirização da gestão do colégio público vai melhorar o colégio mil vezes. E aquela coisa, a prova de que será melhorado é esse bando de vagabundo invadindo ali a Assembleia. Então, esses professores, essa invasão, essa destruição é a prova de que precisa ser terceirizado. Porque eles não têm condições de estar com a escola na mão deles. Porque olha as invasões, olha as bandeiras. Veja se não é tudo aí comunista, socialista e petista. Ou seja, toda a extrema esquerda junta para fazer essa cagada. Professores e servidores e alunos da rede estadual do Paraná forçaram a entrada e invadiram a Assembleia Legislativa do Paraná em Curitiba, na segunda-feira, dia 3. O grupo se mobiliza contrariamente ao projeto de lei que propõe terceirização da gestão administrativa de 200 colégios. Tomara que agora isso aí passe com unanimidade. Eles queriam intimidar? Tomara que o tiro saia pela culatra e isso venha passar com quase unanimidade que todos querem realmente que essa palhaçalha termina. O Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública no Paraná avalia que o projeto vai privatizar os colégios e interferir na gestão pedagógica, já que as empresas privadas trabalham por metas. O governo do Paraná nega, o primeiro do Paraná nega, afirma que as mudanças só dizem respeito à parte administrativa e de influência estrutura e diz que a gestão pedagógica será a responsabilidade do diretor da rede estadual. Ou seja, mais mentira desses vagabundos. O projeto é da autoria do Executivo Estadual e do governo do Paraná, Ratinho. Afirmou que são os pais e professores que vão decidir sobre a adesão do novo modelo. Quem vai implantar a escola não é o governador, são os pais. Os pais que votam junto com os professores. Se querem esse modelo de maneira democrática, assim como a gente sempre fez, ouvindo a sociedade e ouvindo quem paga a conta, o pai e a mãe. Sensacional. Vocês, professores, vocês recebem para ensinar os alunos, instruir os alunos. Quem paga é o pai, e quem educa é o pai e a mãe também. O pai e a mãe pagam, pai e a mãe educam, vocês são pagos pelo povo para ensinar. Então não são vocês que decidem o que é o melhor para as crianças, e sim a população que decide isso. A população não é feita só de professores. A população não são vocês. Vocês não representam a maioria da população. Vocês são a parte da população que tem todo o direito de criticar, de não gostar e ir contra. Mas vocês não têm direito de quebrar a porra toda, vocês não têm direito de pagar esse mico, pagar essa vergonha, fazer com que os pais, que talvez tivessem dúvidas, se isso era bom ou ruim, terem certeza de que isso é bom. Se vocês estão contra, é porque é bom. porque se fosse ruim, vocês estariam no sofá assistindo televisão e não estariam enchendo o saco, quebrando tudo na Assembleia Legislativa do Paraná. É bem simples assim. Aqui nos Estados Unidos, tem o Jordan Peterson, que eu gosto muito dele. Ele falou uma coisa interessante. Ele falou que se você quiser fazer algo e o petista, o esquerdista, não atrapalhar, não atrapalhar, é só você fazer pela manhã, porque eles não acordam cedo. Isso aí é muita verdade. Se a gente fizer as coisas de manhã, os petistas continuam dormindo. Esse bando de vagabundo que dorme ali na casa da mãe, que fica no sofá, comendo amendoim, comendo essas coisas, assistindo televisão o dia todo, eles dormem o dia todo e só acordam à tarde. À tarde é tarde. Aí a gente já fez o que a gente tem que fazer. Então essas coisas de passar leis, essas coisas de é só fazer pela manhã que você pega toda a extrema esquerda dormindo. É muito interessante que ele falou isso, porque é pura verdade. O projeto prevê uma consulta pública nos colégios que podem receber um modelo. O governo estadual afirma que a comunidade escolar será consultada para instalação ou não da iniciativa nos colégios. Aí está aí. A escola é da comunidade e não dos empresários. Minha filha, a escola é exatamente. Ela serve os pais. Empresário também é pai. Tá, minha filha? Não venda a minha escola. Ai, meu Deus. Contra a privatização. Aí botou o rato, a foto do Lula. Tem greve porque a coisa é grave. Não. Tem greve porque vocês são um bando de vagabundos que deveriam estar trabalhando e não atrapalhando. É um exemplo que eles estão dando. Mais um mau exemplo para as crianças no nosso Brasil. Mais um mau exemplo. É um nível assim. porque as crianças precisam ter um modelo, né? E o modelo muitas das vezes é os professores. Nesse caso, o modelo não é o professor. A não ser que seja um modelo ruim. Mas é cara. Aí que está. Pessoal, nós gostaríamos que essas pessoas fossem presas e pegassem 18 anos de cadeia? Não. Porque isso tem que ser um exemplo de que da mesma forma que essas pessoas não podem ser presas e pegar 18 anos de cadeia, as pessoas no dia 8 não podem ser presas e pegar 18 anos de cadeia. Eu não quero que a pessoa do dia 8 fique presa por 17 anos e essas pessoas sejam presas da mesma forma para que também fiquem 17 anos. Por quê? Porque eu não quero duas injustiças. O povo do dia 8 está sendo injustiçado. Eu não quero que esse venha a ser injustiçado para que isso venha a equilibrar o jogo. Duas injustiças não faz uma coisa justa. Muitas pessoas querem que eles paguem com a mesma moeda. E aí está o problema. Eu não quero. Eu não quero que duas justiças venham a fazer. Duas injustiças façam uma justiça. Então, essas pessoas não deveriam ser presas ou se fossem presas, se fossem punidas, tinha que ser com um trabalho de limpar uma escola e as outras pessoas no dia 8 têm que ser soltas. Eles não podem estar presos por terem invadido um negócio. É a mesma coisa. Então, quando eu falo duas moedas, duas medidas, dois pesos, duas medidas, nós estamos falando disso. Nós gostaríamos que os dois, tanto o pessoal do dia 8 quanto o pessoal do dia de ontem, estivessem em liberdade. Porque o crime que eles cometeram, aqueles que cometeram, porque não foram todos, foram crimes que não levariam ninguém para a cadeia. Nem o crime da Assembleia do Paraná, nenhum crime em Brasília. Esses eram crimes que não pode levar ninguém à cadeia. Valeu? Galera, não esqueça que todos os dias agora nós temos dois, três programas. Às seis da manhã temos aqui 22 minutos com o Fábio. Às uma hora da tarde nós temos uma live que falamos dos Estados Unidos, América em Foco. E no outro canal, às 15 horas, nós temos tudo o que aconteceu agora no Brasil, nos Estados Unidos, no mundo. Eu tenho umas coisas aqui interessantes que eu quero para mostrar a você hoje às 15 horas. Vai ser muito interessante porque teve um momento que a parada gay deu de frente com o protesto pro Hamas. Imagina você o que aconteceu. Galera, se você assistiu o vídeo até o final agora, aos 22 minutos, coloca uma mãozinha assim e não esqueça, olhe pela gente, tá bom? Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Vejo vocês no nosso próximo vídeo aqui, daqui uma horinha, às sete da manhã. Tchau.